O primeiro a falar foi o candidato de oposição Marcos Bevilacqua, da colegação Avança Vitorino, formada por dez partidos. PSB, PRD, Podemos, Avante, Progressistas, PSDB, Cidadania, Democracia Cristã e PRTB. Na manhã desta quarta-feira, foi a vez do prefeito Marciano Votre, candidato à reeleição pela colegação União pelo Futuro, formada por sete partidos, PSD, Republicanos, PDT, PL, Novo, Agir e União Brasil. Cada candidato teve uma hora para responder questionamentos dos jornalistas Thiago Tessaro, Edson Onizer e Karine Martins. Ao final, eles avaliaram a importância do espaço cedido pela Rádio Selenauta. Muito importante esse espaço, quero agradecer imensamente à Rádio Selenauta por nos promover esse espaço, para levar a população, as nossas propostas e os nossos projetos. Isso ajuda o eleitor a decidir com mais consciência? Com certeza. O eleitor agora vai ter mais clareza em quem ele vai votar dia 6 de outubro. O espaço democrático é importante porque nós temos uma campanha curta e o veículo de comunicação chega até as casas das pessoas. Então, para nós ter essa oportunidade de estar aqui apresentando nosso plano de governo, apresentando nossas propostas, nesse momento é importantíssimo, nesse espaço democrático de construção coletiva, onde nós conseguimos chegar através da audiência da rádio, da rede social, no nosso público eleitor.